Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos que vivemos, ainda somos os mesmos que vivemos Como nossos pais Nossos livros ainda são os mesmos e as aparências não me enganam não Você disse que depois dele não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu estou por fora ou então que eu estou enganando Mas é você que ama o passado e que não vê, é você, é você